Nós quisemos pensar a revolução dos escravos, pensar, o livro começa na luta contra a ditadura e quisemos, através desta linguagem dos quadrinhos, pensar todo o modo de vida. A revolução não só como um ato político da classe trabalhadora, mas como a revolução permanente no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, uma revolução total. Ela não é só uma revolução que passa das revoluções anticoloniais para a revolução na metrópole, ela é uma revolução que aproxima homens das mulheres, ela é uma revolução que aproxima o trabalho manual do trabalho intelectual e ela é uma revolução de todo o modo de vida. E nestes tempos tão fragmentários em que, de facto, tanta gente de esquerda se sente, eu vou dizer, um bocadinho perdida, sem pensar como é que nós temos uma política universalista para a classe trabalhadora, pensar a revolução portuguesa através destas personagens foi maravilhoso, porque a mãe dele acabou por o educar sozinho, porque o pai é operário e morre muito cedo, havia cenas de violência doméstica, porque em sociedades atrasadas, onde a mulher juridicamente até era considerada inferior na lei, a violência estava muito mais disseminada, o próprio pai era violento, mas sofria a violência da exploração capitalista e essa contradição enorme, a mãe sendo uma mulher muito... era uma mulher analfabeta, é uma mulher analfabeta que vende peixe nas ruas de Lisboa, que é uma profissão tradicional das ruas de Lisboa, o pai, aliás, era calceteiro, para quem visita Lisboa do Brasil, a calçada portuguesa, aquelas pedras brancas, era a profissão do pai, a mãe, ao mesmo tempo, também acaba por ser uma educação muito autoritária, porque a escassez determina relações muito tóxicas entre as famílias, mas ao mesmo tempo muito solidárias, e portanto nós tentámos que essa vida toda, tentámos que a personagem não fosse plana, porque a realidade não é plana. As personagens não são, como agora se diz muito, estas políticas de cancelamento ou de censura, a realidade não é assim, muito menos o é a literatura. A realidade, aliás, é muito mais rica que a literatura. E nós tentámos que estas personagens não fossem planas, ao mesmo tempo, são pessoas que lutam, que se transformam, e sobretudo se transformam no processo revolucionário. Quando elas mudam o país, elas mudam a si próprias. E esse processo nós quisemos contá-lo a partir daquela que foi a mais longa ditadura europeia e uma das principais revoluções de toda a história. Em nove milhões e meio de pessoas, três milhões estiveram diretamente envolvidas em órgãos de dualidade de poderes. O que é que é isto? Essa também é uma discussão hoje em dia muito importante, porque há toda uma relação da esquerda com o aparelho de Estado, que é exigir ao aparelho de Estado que cumpre determinados requisitos, falar para os parlamentos, para os governos. O que acontece na dualidade de poderes é a construção dos próprios organismos, da própria voz dos trabalhadores. E isso aconteceu em Portugal numa dimensão absolutamente extraordinária, que vai desde os operários industriais, estaleiros navais que são a vanguarda, ao movimento camponesa salariado, aos médicos que ocupam os hospitais e entram em autogestão, às escolas que ocupam, os professores que ocupam as escolas e entram em autogestão, até aos professores de música e aos bailarinos. Então, é uma revolução absolutamente maravilhosa sob o ponto de vista da totalidade da classe trabalhadora. O Paul Suisi, um marxista importante norte-americano, dizia que era uma revolução do século XXI por esta característica, que evidentemente começa nas revoluções anticoloniais em África, em 1961.